Olá, gente linda desse YouTube, hoje vídeo extra, e eu tô aqui com a caixa, que eu jurei que ia demorar, eu ia gravar só ano que vem, porque tava me dando 12 dias úteis pra chegar, que são as maquiagens da Marília Mendonça, eu fui super pega de surpresa, imagino que todo mundo foi pega de surpresa, é uma surpresa boa, porque ela tava planejando há um ano já uma linha de makes dela, né, com a Oceane, e eu vi que com a aval da mãe dela, a Oceane lançou essa linha, que é uma coleção limitada, e gente, depois vão lá no Instagram da Oceane e no site, porque o vídeo que eles fizeram em homenagem a Marília Mendonça, tá lindo, 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 e eu comprei pra testar, porque gente, Marília Mendonça, né, não tem nem o que falar, então vamos lá, chegou hoje, vamos descobrir juntos isso aqui, gente, ó, vem embaladinha assim, eu vi que ela lançou 3 cores de batom, um nude e um vermelho, mais pêssegozinho, ó, eu peguei o batom nude, porque gente, eu tô sempre usando vermelho, e eu acho que o nude, ele é assim, pra várias ocasiões, então olha que linda a embalagem, ai gente, tem a assinatura dela aqui, olha, aí eu vou guardar com muito carinho essa coleção, e eu amei demais, 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 demais a cor, é um verde azulado, e é como se ele imitasse couro, sabe, nossa, eu fico até emocionada, todo mundo ficou muito impactado, porque a Marília, né, além da música, ela era uma pessoa maravilhosa, assim, não tenho nem o que dizer, ó, esse daqui é o blush, calma, gente, temos uma paleta de iluminador, olha que coisa linda essas embalagens, sério, que capricho, e uma coroinha aqui, ai, eu amei essa coleção, olhem os iluminadores, gente, que coisa mais linda, eu já vou meter o dedo aqui, são três tons, meu Deus, meu Deus, que tons mais lindos, nossa, não é uma coisa meio angelical esses tons, olha isso aqui, lindo, meu Deus, eu tô ansiosa pra meter nessa cara e ficar linda, e junto com esses outros produtos, eu comprei também a paleta de sombras, olha só, que linda, ela vem nessa caixinha, olha que fofa, são cinco tons cintilantes, brilhantes e um tom mate, eu amei a escolha das cores, achei bem diferente, e olha, nossa senhora, gente, é muito mais lindo pessoalmente, porque tem uns brilhos que vocês não conseguem ter noção, olha o brilho desse aqui, gente, vocês não vão conseguir ter noção, não, bom, mas vamos lá, né, eu já vou até usar essas amostrinhas que eles me deram pra gente fazer o rosto, antes da gente começar a passar os produtos de pele, quem quiser os produtos tem que comprar logo, porque a gente ligou nas lojas, eu queria comprar na loja física, né, nem vai dar tempo de chegar nas lojas físicas, porque é uma coleção limitada, acabou, não tem mais, essa foi a informação que as moças da loja passaram pra gente, e engraçado que agora, agora há pouco, antes de gravar esse vídeo, eu tava pensando na música dela, e pra você isso é amor, mas pra ela isso não passa de um plano B, não sai da cabeça, né, quando eu dirijo sozinha, eu gosto de botar umas músicas assim que eu não escuto em casa, Marília Mendonça, umas músicas bem girlboss mesmo, porque eu me sinto a girlboss, e a Marília, ela dava isso pra gente, né, você se sentia dona de si, temos aqui uma pele sem selar, tá gente, por isso que ela tá meio brilhosa assim, ó, que eu só passei base corretivo, e um pouco de contorno, claro que a gente vai começar usando esse tom aqui, que é o tomate, gente, não tem como falar tomate, e não lembrar de tomate, é impossível, vou começar já com o pincel de esfumar, e eu amei esse tom, o nome dele é Music Star, tudo é relacionado à música, ó, Legend, Music Star, tá vendo, ó, tudo de música, porque ele é um tom meio, tipo telha, né, um marrom telha, olha, eu tô com a blusa marrom telha, e é um dos tons que eu mais amo assim, de marrom, olha a pigmentação, né, não preciso falar nada, olha que coisa linda, maravilhoso, hum, eu gosto assim, e pra você, gente, agora eu vou ficar cantando essa música, porque não sai da minha cabeça, ó, eu tô aplicando com um pincel de, mais gordinho assim, que ele é mais durinho, ótimo pra aplicar sombra, agora com a própria sombrinha mesmo, eu vou, esfumar isso aqui, só nesse cantinho, nossa, olha como esfuma bem, gente, eu me empolguei, já fui tacando a sombra no olho, mas eu quero fazer um swatch com vocês, ó, vamos fazer primeiro dessas três aqui, nossa, olha que tons lindos, agora pro fim de ano, tudo, meu Deus, olha, eu amei esse tipo, esse brilho, esse é maravilhoso, esse, todos, esse aqui, gente, o Legend, que é o mais fraquinho, tá vendo, ele tem uma pegada tipo topper, você consegue ver a minha mão embaixo, tá vendo, é bom pra você usar por cima de outras sombras, ele não tem uma cobertura tão grande, mas é legal você por cima de outras cores, aí agora a gente tem aqui um dourado, o verde, e esse tomzinho que eu tô usando no olho, esse verde aqui, tá demais, olha essa combinação, eu vou fazer aqui no braço, meu Deus, olha, que lindo, eu amei esse verde, óbvio que eu vou pegar esse verde, e vou tacar aqui em cima, com o dedo, olha a pigmentação disso, gente, que coisa linda, ele é muito brilhoso, olha o tanto que ainda tem no meu dedo, dá pra usar infinita essa sombra, agora pra misturar, esses dois tons aqui, eu vou usar um pouquinho desse dourado, e vou aplicar bem aqui no meio, tá vendo, bem onde elas se esfumam, agora com o pincelziquinho, eu vou pegar esse tom aqui bem claro, que eu quero passar aqui em cima, gente, só pra dar um ponto de luz, aqui ó, em cima do verde, tipo assim, não vai dar tanta diferença, mas vai dar uma iluminadinha, sabe, como eu falei pra vocês, ele é mais um topper, coloquei um delineado aqui, gente, acho que deu uma diferença muito boa na make, olha que linda que é a sombra, olha o brilho que ela tem, vocês conseguem ter noção? Olha aqui, e aí agora eu vou usar dois tons, pra passar aqui embaixo, ó, este primeiro, o tomzinho marrom, telha, e aí eu vou dar uma esfumada nele com o douradão, que eu achei maravilhoso esse dourado aqui, eu achei bem interessante essa escolha de paleta, porque tem mais tons cintilantes e brilhantes do que tomate, gente, eu tô muitíssimo apaixonada por essa sombra, eu vou colocar aqui, ó, uma lanterna, pra vocês terem noção do brilho disso, vocês conseguem ter noção do que eu tô falando? Olha isso aqui, porque aí a luz faz reluzir mais ainda o brilho, né, olha, nossa senhora, que coisa linda, calma aí, vou fazer assim, ó, gostaram? Eu tô apaixonadíssima, calma, deixa eu desligar a lanterna, nessas sombras, esse verde é maravilhoso, maravilhoso, eu amei a escolha de cores, enfim, é isso, eu acho uma paleta muito legal pra festa, agora que a gente tá no final do ano, pra você brilhar muito, olha isso, gente, arrasaram, arrasaram demais, na qualidade, e agora vamos para o rosto, gente, vamos para o momento do rosto, tô aqui com um blush, que foi a embalagem que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, olha que lindo, olha isso, gente, todos os produtos, eles imitam corinho assim, eu achei muito fofo, e olha, esse blush, ele tem bastante brilho, tô até curiosa como ele vai se comportar, porque pra mim ele é mais brilho do que blush, né, tá vendo que ele é bem clarinho, e assim, eles lançaram, lá no site pelo menos, só tinha uma cor de blush, é um blush em pó com acabamento cintilante, da cor com efeito brilho, vamos lá, vou deixar bem limpo esse pincel aqui, ai, tô até ansiosa, meu Deus, nossa, será que é um blush que eu vou me apaixonar muito? Porque, pelo amor de Deus, olha o brilho desse blush, com certeza, eu fazendo minha linha, seria isso aqui, gente, é brilho em tudo, olha que coisa linda, me lembra, sabe, me lembra um pouco o orgasm da Nars, só que com menos cor, mais brilho, mas assim, é um glow, rico, lindo, 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 não tem como, sem condições, isso aqui, gente, sem condições, olha a felicidade da pessoa, tô aplicando bastante, que é pra vocês verem, tá, mas como minha pele não está selada, eu vou vir aqui, ó, nas extremidades, pra dar um pouco mais de naturalidade, pro acabamento desse blush, e ele é simplesmente perfeito, perfeito, é o blush, aquele blush que eu vou botar na, necessaire, porque, gente, deixa eu passar o dedo, olha que lindo, olha que lindo, meninas, pelo amor de Deus, gente, isso aqui no olho também, sabe, é um produto assim, você pode usar onde você quiser, nos olhos, nas bochechas, nas maçãs, aonde você quiser, ai que linda, sério, amei demais, agora, o próprio brilho, gente, eu não comprei, sabe o que? O delineador, e como eu já tenho muito delineador preto, eu fiquei mais assim, empolgada pra testar essas coisas aqui, vamos com essa paleta linda, tem três tons aqui, ó, eu achei assim, bem parecidos, porque eles são todos bem clarinhos, mas eles tem um brilho único, né, o fundo deles é diferente, todos eles são clarinhos, mas eles tem um fundo diferente, eu vou, sei, eu amei todos, é difícil eu amar todos os tons de brilho numa paleta, eu vou de single, primeiro eu vou passar o single aqui, ó, af, não, não dá, como diz dona Tainara, olha o estourinho, não é o estourinho, né, Taino, o que mais? Vamos passar o love song do outro lado, que é o tom mais escurinho, pra vocês conseguirem ver, deixa eu ver, ó, e na minha pele eu acho que eu gosto mais do love song, ó, ele fica um pouquinho menos fundo de cor, porque aqui, ó, ele dá um tonzinho bem clarinho, e aqui ele é mais o glow, tá vendo? Qual que vocês gostaram mais? O mais clarinho ou o love song? Ai, eu vou pegar agora o top hit também, que é maravilhoso, olha o fundo dele, gente, top hit, vou passar aqui, vou misturar tudo, e temos uma, muito iluminador, sério, amei, 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 amei demais, e agora o batom, ela lançou três tons de batom, esse daqui é o batom charme, e olha a embalagem, eu achei muito lindo com a assinatura dela, e tem esse negócio fosco aqui na tampa, ah, o que é isso? Ah, tá, é a própria embalagem, falei, ué, tem um monte de escrita aqui no batom? Não, o tom é verde, eu achei muito chique esse tom de verde nas embalagens, o pincel é assim, com aquele furinho no meio com a pontinha, e vamos, ai, que tão lindo, hum, amei, ó, gente, batom passado, eu amei, que ele tem uma textura bem fininha, é aquele batom que faz uma película na pele, e ele tem muita pigmentação, assim, gente, só uma camada, ele já preenche tudo, tá vendo? Você não vê o fundo da minha mão, é só o batom, e eu tô falando isso por quê? Porque ele é um mate muito confortável, então ele é muito fino, você não sente que tá de batom, ó, passei, você pode, sabe, não faz vinco, é um batom muito confortável, eu tô super, super, super apaixonada, e até emocionada em testar essa linha com vocês, eu acho que é uma coisa que ninguém esperava, ninguém sabia, quer dizer, eu não sabia que a Marília Mendonça tinha em planos aí uma coleção com a Oceane, e assim, eu amei, eu, Gabriela, que amo brilho, se fosse fazer uma coleção de maquiagem, com certeza seria muito nesse estilo, sabe, com muito brilho, esse blush aqui me surpreendeu muito positivamente, assim, eu não tenho o que falar, gente, esse tom de verde é um brilho, assim, maravilhoso, eu estou muitíssimo feliz, eu acho que é uma forma da gente que gosta da Marília Mendonça, ter um pouco dela junto com a gente também, uma forma, assim, que a gente pode se embalezar, se sentir mais empoderada, mais o que a gente se ama, né, uma mulher maravilhosa que nós somos, que é isso que a Marília Mendonça deixou pra gente, e é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou deixar aqui pra vocês os links na descrição, um beijo, e até amanhã, que ainda também tem vídeo, tchau!